Música Não te deixarei, ó meu Senhor Por nada deste mundo Não te tocarei, ou riquezas, ou paixões Ou minhas intenções Em ti eu encontro Em ti eu me sinto seguro Tu és o meu protetor Declare-te, ó meu Jesus És minha roxa Senhor Minha vitória Dos meus lábios te olham És fortaleza És meu socorro Sei que tudo posso sentir Jamais te deixarei Senhor Jesus Jesus Eu te seguirei Ó meu Senhor Toda minha vida Vida Oh Para onde irei Se só tu tens Palavras De vida Eterna Em ti Em ti eu É És minha roxa Senhor Minha vitória Vitória Dos meus lábios te olham És fortaleza És fortaleza És fortaleza És meu socorro Sei que tudo Sei que tudo posso sentir Sei que tudo posso sentir Jamais te deixarei Senhor Jesus Tu és o Cristo Filho Filho E eu És toda Minha vida Meu amado Rei Sei o que Seria de mim Sem Teu amor Sem a Tua presença És minha Fortaleza És meu socorro Minha vitória Minha vitória Dos meus lábios te olham És fortaleza És fortaleza És meu socorro Sei que tudo quanto a Ti Jamais Te deixarei Senhor Jesus Jamais Te deixarei Jesus Neste mesmo pensamento, vamos falar com Deus Amém